Olá, está começando o Plano de Jogo, confira os destaques desta sexta-feira. Brasil recebe Goiás em Pelotas, querendo uma vaga entre os líderes da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o Neymar e Jesus, seleção brasileira goleia Equador na estreia de Tite. Para praticantes do basquete em cadeira de rodas, esporte é muito mais que apenas um jogo. Há um ponto da zona de classificação para a primeira divisão do próximo ano. O Brasil de Pelotas recebe o Goiás hoje à noite em Pelotas. A partida desta noite em Pelotas é um confronto de opostos. O Xavante quer a vitória para ter a possibilidade de entrar no G4. O time está em quinto, um ponto atrás da zona de classificação. Os pelotenses torcem por um tropeço de Ceará, CRB ou ainda do Atlético Goianiense para ocupar uma vaga entre os líderes. Já o Goiás está em décimo sexto e quer abrir distância da zona do rebaixamento. O técnico Rogério Zimmermann deve manter o mesmo time que venceu o Bragantino na última terça. O Brasil de Pelotas e Goiás está marcado para as 7h15 da noite no estádio Bento Freitas. E na estreia do Tite no comando técnico da seleção, Gabriel Jesus faz dois gols e Brasil goleia Equador nas eliminatórias. E pelas eliminatórias da Copa do Mundo, a seleção brasileira do técnico estreante Tite foi a quinto e venceu o Equador por 3 a 0, com gols de Neymar e dois de Gabriel Jesus. Aos 26 minutos do segundo tempo, Neymar cobra pênalti e abre o placar. Em tarde respirada, Gabriel Jesus marcou o segundo gol, com a jogada de Marcelo. E Jesus fechou a goleada com este belo gol da entrada da área. O próximo aniversário do Brasil é a Colômbia, na terça-feira, na Arena Amazônia, em Manaus. O esporte como motivação. Para esses atletas, um jogo de basquete é muito mais do que uma partida. A quadra para as praticantes do basquete em cadeira de rodas é o local para superação, não só no esporte, mas principalmente na vida. Um tiro nas costas, um acidente de trânsito. Vidas que poderiam ter acabado em tragédia, mas que acabaram aqui, dentro da quadra de basquete. Aqui tu pode fazer o que tu quiser, aqui tu tá envolvido entre todos que tem a mesma lesão que você. Claro, umas diferentes, mas tu não te sente constrangido de momento nenhum. E essas histórias de superação não são as únicas a fazer em pontos. Aqui dentro de quadra, cada gota de suor e cada cesta marcada constroem juntos o caminho desses atletas rumo à vitória. Eu, sem esporte, praticamente não sou nada. É onde eu tiro o meu lazer, a minha satisfação, a minha alegria e a minha motivação. Então, é ele que me dá força para todo dia lutar por um objetivo concreto. Objetivos. Tá aí uma das palavras-chave que move 100% destes atletas com necessidades especiais. Em quadra, eles se encontram, se desafiam e vencem limites. E não importa o placar no fim do jogo, todos saem campeões. Meu foco é evoluir. Se tornar um profissional. Com certeza. Ter a oportunidade de me profissionalizar. O basquete em cadeira de rodas é um dos esportes paralímpicos que faz parte do projeto Esporte e Rendimento, da Fundação La Salle, em parceria com a Prefeitura de Canoas. Hoje, o paradisporto, ele agrega valor, trazendo essas pessoas que geralmente estão nas suas casas, recolhidas aos seus lares, não tem uma atividade física, não tem saúde, e a gente traz isso à tona através do paradisporto. Esta semana, o projeto abriu inscrições para novos atletas em duas categorias. Na categoria de base, são 15 vagas para o basquete em cadeira de rodas, 15 para o futebol de 5 para cegos e 12 para o golbol, para atletas com deficiência visual. Já na categoria rendimento, para atletas mais experientes, são 6 vagas na natação e 4 no atletismo. Para participar, é necessário ter 16 anos e ser morador de Canoas ou região metropolitana. O programa é gratuito e a inscrição pode ser feita na Fundação La Salle, em Canoas. Todo o material para a prática dos esportes é disponibilizado pela instituição, como estas cadeiras adaptadas para o jogo de basquete. De longe, parece moleza, mas na prática... Eles fazem um esforço bastante músculo, tem que ter bastante força nos braços, então eu gostei, tipo, eu que sou eu, assim, tem perna, ando, não teria a capacidade que eles têm. É o esporte desafiando e quebrando barreiras. Participe do programa, envie sugestões, vídeo, algum recado aqui para a gente, através do e-mail planodejogo.com.br. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Aqui no Estado, a prática da bocha em cadeira de rodas já acontece desde 2011. É a única modalidade que possui um calendário gaúcho e regulamento próprio homologado pela Federação Gaúcha de Bocha, com sete etapas até o final deste ano. E quem nos fala mais sobre esse esporte é o José Carlos Gomes, da Comissão de Bocha Adaptada, da SACEPOD. Tudo bem, José Carlos, prazer em te receber aqui. Da mesma forma. Obrigada. Começo te perguntando como é que está a bocha adaptada no nosso Estado, como é que está a estrutura, né? E de que maneira a SACEPOD desenvolve esse trabalho com parcerias? Bem, Clarissa, a bocha adaptada em cadeira de rodas, ela, em novembro, estará completando um ano. Então, ela ainda é um pouco recente, né? Mas ela está atingindo a nossa expectativa para a qual ela foi criada, né? Já desenvolvemos vários torneios e agora estamos em andamento o Campeonato Estadual de Bocha. Temos amanhã a etapa de Canoas, né? E é onde participarão vários atletas de várias localidades do Estado. Vem o pessoal de Santa Maria, Passo Fundo, Bom Retiro, o Vário dos Sinos, Canoas. Quantos praticantes, quantos atletas da bocha adaptada existem no Estado? O senhor tem uma ideia? O número preciso, eu não saberia te dizer. Todos vão estar lá, em Canoas, essa semana. Muitos estarão presentes amanhã, em torno de 30 atletas, todos os cadeirantes participaram da quarta etapa de Canoas amanhã, se Deus quiser. E qual é a importância desse campeonato em Canoas? Ele é classificatório, é preparatório ou ele acontece só aqui no Estado? De momento, a bocha adaptada em cadeira de rodas, ela está a nível de Estado. E amanhã acontece a quarta etapa da bocha em cadeira de rodas. O objetivo da bocha adaptada em cadeira de rodas, ela tem uma finalidade muito específica, que é a inclusão da pessoa com deficiência. É a finalidade de aproximar, de tirar essas pessoas do seu anonimato, muitos com problema até de estresse, né? Então, essa é a finalidade número um da bocha adaptada em cadeira de rodas. Tem alguma limitação de idade, sexo? Não, né? Não. Cadeirantes de qualquer idade podem praticar, homens, mulheres? Não há nível, não há limite de idade e também não há problema do sexo. Tanto a mulher como o homem podem praticar a bocha. A bocha, ela é uma atividade bastante estratégica. Conta um pouco para a gente o que um praticante de bocha precisa ter no corpo e na mente na hora de fazer a jogada. Em primeiro lugar, ele tem que ter vontade, né, Clarice, de participar da bocha. Ela não... Basta que o atleta, o paratleta, ele siga as regras determinadas pela Federação Gaúcha de Bocha, né? Não há nada demais que comprometa a sua participação. As Paralimpíadas iniciam agora, dia 7 de setembro, semana que vem. Sim. E tem a bocha olímpica que acontece aqui no Rio. Mas eu tinha conversado com o senhor anteriormente, existe uma diferença entre a bocha paralímpica e a bocha adaptada em cadeira de rodas. Qual é a diferença? Muitas pessoas pensam que se trata da mesma modalidade. Inclusive, eu achava isso também. É, mas há uma diferença, Clarice. A bocha paralímpica, que já existe há mais tempo, né, inclusive... Que é que está aparecendo na tela, né? Isso, e ela já há competições nacional e internacional. A bocha paralímpica é para aquelas pessoas que têm uma deficiência mais comprometida. Geralmente, pessoas paraplégicas, que têm pouca força nas mãos, né? Então, essa bocha, ela é mais leve, ela é macia, né? E a sua área de jogo é uma área bem mais restrita, né? É diferente da bocha convencional, da bocha em cadeira de rodas, que requer um local fechado, cercado, que chama-se cancha, né? Com medidas de 24 metros por 4 de largura. E a bocha, ela é mais pesada, ela é composta de um material mais rígido. É mais semelhante à bocha convencional, digamos assim. É a bocha adaptada em cadeira de rodas. Ela é a bocha convencional. Ela é exatamente igual. Ela tem nenhuma mudança de regra pelo fato do atleta ser um cadeirante. Não. Há pequenas, uns dois, três itens na regra, que devido à deficiência da pessoa paraplégica, né? Não poder jogar a bola longe, então aí se criou o Rafa, que chama-se Rafa, né? Que a pessoa, então, joga a bocha mais perto quando há necessidade de bater uma bocha na outra, né? Sim. E existe um interesse para que a bocha adaptada faça parte da Olimpíada? Existe um esforço para isso? Ela foi criada com essa finalidade, né? Mas para isso nós devemos atingir um campeonato estadual, né? Que está em pleno funcionamento. E o ano que vem, se Deus quiser, já existe a possibilidade de fazer um campeonato a nível de Brasil. Que bom. Eu conversei com José Carlos Gomes, da Comissão de Bocha Adaptada em Cadeira de Rodas da SACEPOD. Muito obrigada pela tua presença aqui. E eu que te agradeço em poder divulgar a bocha, que graças a Deus ela está alcançando todas as nossas expectativas para as quais ela foi criada, né, Clarice? Certo. E nós encerramos o programa com imagens da entrega do troféu Destaque 2016 do Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região. O plano de jogo foi escolhido o veículo de comunicação do ano em votação com os profissionais da área. Mais uma vez o nosso muito obrigado ao CREF RS. Amanhã você acompanha o TVA Esportes a partir das 2 da tarde. Um bom final de semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho